Música Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu convido você a participar deste culto, o culto ao nosso Deus. E vamos dar início a este culto, clamando pelo sangue do Senhor Jesus. Ó Pai, clamamos pelo poder e pela virtude que é no sangue do Senhor Jesus, suplicando sim uma bênção de comunhão, de alegria, de libertação. Venha, Senhor, nos visitar, faça presente em nossas vidas neste momento, neste culto. Nós clamamos assim pelo sangue de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Música Nesta hora de clamor É o sangue de Jesus, necessitado, dependente, me coloco aos teus pés, ó Pai. Dá-me o pão forte de amor, esse pão és do Jesus. Tua paz é o meu alimento, dá-me de ti, Senhor. Amém. 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 Na eternidade habitarei. Lá verei meu grande rei. Luas de ouro, rios de cristal. Glória ao Deus Santo Espírito. Luas de ouro, rios de cristal. Glória ao Deus Santo Espírito. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Já temos clamado e toado louvor ao Senhor. Agora vamos ouvir uma intercessão feita por um dos nossos pastores. Senhor, nós intercedemos a Ti, suplicando a Tua bênção em favor das nossas famílias, os nossos lares, para que o Senhor venha preservar, venha livrar de toda investida, de toda perseguição. Dando livramento, meu Pai, da violência, guardando os lares, os nossos filhos, os nossos casamentos, preservando em Tua presença completa, Senhor, os lares incompletos e derrama do Teu poder. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Meus irmãos, neste momento nós vamos ter também a transmissão de alguns dons espirituais. Os dons espirituais são bíblicos e Deus tem estado presente em nosso meio, pois o Espírito Santo tem nos revelado através de visões e revelações, falando acerca da condição do tempo, mas falando acerca de diversas pessoas, seus problemas e necessidades. Vamos ouvir pela parte do pastor a transmissão de dons espirituais. O Senhor revelou um casal que está afastado da presença do Senhor há dois anos. Eles estão cientes que necessitam voltar para a presença do Senhor, pois o esposo confessa que está com a sua alma vazia. O Senhor revela que a conversa que o casal teve veio da parte dele e que neste culto de oração eles sentirão uma bênção de quebrantamento e refrigério e a comunhão deles com o Senhor está sendo renovada. O Senhor revelou uma serva que tem 45 anos de idade e o seu neto que tem 10 anos de idade está muito enfermo. Os pais da criança não frequentam nenhuma igreja e estão desesperados por causa da enfermidade do filho. Essa serva convidou a sua filha e o seu genro para participar deste culto de oração. No momento da imposição de mãos, essa serva pedirá ao Senhor Deus a cura do seu neto e a experiência de salvação para a sua filha e para o seu genro. O casal entenderá que o Senhor é o Deus que pode salvar e que também pode curar. Glória, Jesus! Que bom o Senhor tem revelado maravilhas em nosso meio, né? Vamos ouvir agora o louvor das nossas crianças, da boca das crianças em O Perfeito Louvor. Quero ouvir a Tua voz, ó meu Senhor A falar do amor e bem ao coração Sentir o toque do Teu Santo Espírito Que bom o Senhor Pra que eu possa renovar a comunhão Quero louvar Uma alegria em meu viver Renovar a minha fé Entregar todo o meu ser Quero louvar o alegre meu viver Relouvar a minha fé Entregar todo o meu ser Vem falar deste seu imenso amor E dizer a todo mundo que Jesus é o Salvador Lá na cruz Ele morreu pra nos salvar Derramou seu sangue puro E a vida eterna dá Quero louvar o alegre meu viver Relouvar a minha fé Entregar todo o meu ser Quero louvar o alegre meu viver Relouvar a minha fé Entregar todo o meu ser Glória a Jesus Bom é louvar o Senhor e ouvir com alegria o louvor das nossas crianças, né? E vamos continuar ouvindo os dons espirituais também Mas o pastor vai estar transmitindo aquilo que o Senhor tem para falar nas nossas vidas O Senhor mostrou uma jovem que cursa a faculdade de medicina E ela está no quarto período do curso Algumas semanas ela tem assistido os cultos online E o seu comportamento mudou por completo Na faculdade E ela não frequenta mais certos ambientes O Senhor Deus revela que ele tem transformado a sua vida E ela terá experiência de salvação E ela servirá ao Senhor com fidelidade O Senhor revelou uma serva que tem 42 anos de idade E ela se afastou da comunhão da igreja Por causa de uma orientação que lhe foi dada pelo seu pastor Essa atitude está lhe trazendo grande prejuízo espiritual Ela recebeu o link deste culto de oração E na imposição de mãos Ela entenderá que a orientação que o pastor lhe deu Veio da parte do Senhor E ela glorificará Por lhe ter concedido a graça e a bênção Da renovação da sua fé E da sua comunhão com a igreja Glória a Jesus Que bom o Senhor continua falando conosco Vamos louvar Vamos entoar um louvor ao nome do Senhor Aquele que há de viver E não tardará O justo viverá pela fé E não deve recuar E todos somos atribulados Porém não estamos angustiados Por Deus que ontem de mim cuidou Hoje sempre comigo estará Viveremos pela fé Sabendo que o nosso Senhor Viva o Senhor E bem-vindo E bem-vindo E bem-vindo E bem-vindo E bem-vindo E o Senhor nos levará Não temas Os temores da noite O Senhor contigo está, o Deus que ontem me te cuidou, hoje sempre contigo estará. Viveremos pela fé, sabendo que o nosso Senhor deve estar, e para mim, para mim, para mim, para o céu nos levará. Viveremos pela fé, sabendo que o nosso Senhor deve estar, e para mim, para mim, para mim, para mim, para mim, para o céu nos levará. Glória a Jesus! Vamos meditar na Palavra do Senhor? E meditando na Palavra do Senhor hoje, no livro de 1 Samuel, capítulo 17, no verso 45. Davi, porém, disse ao Filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Meus irmãos, quando falamos de Davi, lembramos de Davi como o rei, o rei Davi. Porém, antes de se tornar rei, Davi, filho de Jessé, cuidava das ovelhas do seu pai. Enquanto seus irmãos mais velhos tinham outros afazeres e até mesmo estavam envolvidos como homens de guerra, Davi estava ali tendo as experiências, sendo usado ali até mesmo para defender as ovelhas, enfrentando até alguns animais que fica bem caracterizado a luta de Davi e as suas vitórias. Em certa ocasião, o seu pai o pede para levar algo para os seus irmãos que estavam lá na frente da batalha, quando justamente Israel era afrontado pelos Filisteus e, em particular, uma história bem conhecida, Davi e Golias. Mas ali Davi viu uma coisa que entristeceu seu coração. Um homem afrontando, pedindo alguém que fosse defender a Israel. Por certo, Davi não aceitou que a experiência que ele tem com Deus, que ele tinha com Deus, ele não poderia aceitar uma afronta daquela. Como que um Deus tão poderoso, um Deus que dava vitória a ele, um Deus que ele tinha experiência, como deixaria o povo ser afrontado dessa forma? Então, Davi, ele se propôs a enfrentar aquele gigante. Difícil, né? Para muitos até impossível. Como que um jovem daquele ia enfrentar um homem tão experimentado na guerra? Numa forma da razão, realmente difícil. Não daria para vencer pela experiência do gigante. Mas Davi tinha algo muito especial. Você também tem. E se não tem, você pode ter. É a presença de Deus. É saber que, quando você ora a Deus, quando você confia a Deus, o mundo se levanta. E as pessoas se levantam contra você, contra a sua família, todos os dias, mas nós temos uma palavra. Nós temos uma segurança. Deus tem nos dado o seu Espírito Santo e tem nos revelado a cada dia, tem nos mostrado a cada dia o momento profético que nós estamos vivendo. Haja vista o lema para este ano, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, a igreja hoje, ela ouve porque ela ora, porque ela busca, porque ela tem o Espírito Santo, porque ela sabe da vitória que está pronta para a igreja, que é o arrebatamento. Mas, voltando aqui à história, Davi, ele se prontificou. Ele falou, eu vou lutar contra esse gigante. E até tentaram arrumar as armas, como o mundo hoje tenta levantar diversos tipos de condições, de armas, para o mundo vencer o que acontece hoje. A angústia, a apostasia, a depressão, a tristeza, o desânimo, e até mesmo a disputa de poder no mundo. Mas Davi não suportou isso. Ele falou, olha, a vitória e a experiência que eu tenho com Deus é uma experiência de que Deus vai à frente. Se Deus não for à frente, a vitória, para mim, não tem valor. E Davi, justamente, ele foi rejeitando a armadura de Saul e ele buscou os seixos. O que que são os seixos? Buscou as pedras, né, para usar com a sua funda e foi justamente os seixos do ribeiro. Isso é, nós só vamos à batalha quando nós primeiros buscamos ao Senhor. Buscamos as orientações, buscamos o poder de Deus, buscamos condições para lutar e para vencer. Vencer de que maneira? Sabendo que a vitória, ela está no tempo do Senhor. E justamente chegamos a esse verso 45 quando temos aqui a condição. O mundo, ela está dizendo das questões da espada, da lança, de tudo isso. A afronta é muito grande. Mas Davi fala uma coisa, é que a igreja hoje, ela tem a vitória. A vitória da igreja é em nome de Deus. A vitória da igreja é em nome do Senhor Jesus. A vitória da igreja é hoje porque ela caminha na direção do Espírito Santo. Então, a salvação concernente a este mundo é a salvação porque nós confessamos o nome de Jesus como o nosso Salvador. Então, diante desse contexto, Davi falou, olha, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então, o nosso Deus é o Senhor dos Exércitos. Não há outro que poderá nos dar vitória se não for pela ação de Deus. Então, a igreja caminha na revelação, ela caminha ouvindo a voz do Senhor, ela caminha sabendo que o tempo profético está cumprido, as profecias estão aí e ela caminha principalmente sabendo que a oração é importante. Não só a oração, na igreja, tem muitas pessoas que gostam de orar muito na igreja, mas a oração dentro do lar. A oração no local de trabalho, a oração quando você sai de casa, a oração quando você chega em casa, a oração pela madrugada. Então, há uma igreja que está vencendo na oração porque ela está direcionada pelo Espírito Santo. A sequência do texto vai falar justamente da vitória que Deus deu a Davi. Davi lançou ali a pedra com a funda e atingiu o gigante, o gigante caiu, cortou-lhe a cabeça e foi grande a vitória ali. O nome de Davi foi exaltado? Não. O nome do Deus de Israel. O nome do Senhor dos Exércitos. E as nossas vitórias, a vitória da igreja hoje, ela não exalta um homem ou exalta um título? Ela exalta que Deus tem preparado o seu povo através do seu Espírito Santo para este encontro com o Senhor Jesus. Mas como saber se eu estou nesse caminho? Como saber que como Davi eu ia ter vitória? Ele teria vitória quanto o gigante? É quando eu estou preparado, quando eu tenho ouvido a voz do Espírito Santo. E o Senhor tem falado para a igreja nesse momento prepara-te porque breve será a vitória da igreja, breve será o arrebatamento. E para este momento, não importa quem está afrontando a você, a sua família, o seu lar, saiba que a sua oração, você vai enfrentar isso em nome do Senhor dos Exércitos. Que assim o Senhor abençoe a sua vida, a sua família e te dê vitória a cada dia. Amém? Amém? Meu Deus, vence batalhas. Meu Deus, quebra muralhas. E quando eu estou a sua fraqueja, suas mãos estão a me sustentar. Meu Deus é muito forte, seu Deus é muito forte, seu nome Emmanuel, seu nome Emmanuel, e quando tudo para é sinal, a vitória eu sei que ele me dará. Eu abri a glúcia e ouvi o meu clamor. Meu Deus está comigo, não temo o perigo, ele é meu salvador. Não se compara a planta, nem se compara o ouro. Jesus é o meu tesouro, com ele que eu vencer. Meu Deus vence batalhas, meu Deus quebra muralhas, e quando eu estou a fraquejar, suas mãos estão a me sustentar. Meu Deus é muito forte, seu Deus é muito forte, seu nome Emmanuel, seu nome Emmanuel, e quando tudo parece mal, a vitória eu sei que ele me dará. ouvir a luz e ouvir o meu favor, meu Deus está comigo, não temo perigo, ele é meu salvador, eu sigo para a porta, nem se compara ao ouro, Jesus é o meu tesouro, com ele e com você. Amém na angústia, ouvir o meu clamor, meu Deus está comigo, não temo o perigo, ele é o meu salvador, não se compara a prata, nem se compara ao ouro, Jesus é o meu tesouro, com ele vou vencer, meu Deus desce e latalhas. Glória, Jesus, louvado seja o nome do Senhor, vamos orar, pedir uma bênção do Senhor para as famílias, para os lares, para a sua vida, oremos. Ó Pai, suplicamos uma bênção, sim Senhor, para todos aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo, ó Pai, entra nos lares, operas, Senhor, cura a libertação, tira toda a contenda, une, Senhor, os lares, dê vitória aos teus servos que batalham, sim, a cada dia, buscando a tua face, Senhor. Ó Deus, tu és Deus de maravilha, tu és Deus de vitória, faz-se cumprir, Senhor, a tua promessa em nossas vidas e nos lares, nós oramos assim e podemos dizer da graça maravilhosa, eterna e salvadora do Senhor Jesus Cristo, do amor de Deus Pai e as doces e terras consolações do Espírito Santo, que seja o Senhor sobre a tua igreja e o teu povo, desde agora e para todos sempre, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Está aparecendo na tela o QR Code para você que mora no exterior, que precisa de atendimento, precisa interagir conosco, da mesma forma, agora o QR Code também para você transmitir as suas experiências, a sua vida, o seu lar, e se você tem uma necessidade de oração, também temos o 0800 para você ligar e pedir oração, os pastores estarão de plantão para atender e orar por você. 0800 707 376 Que o Senhor abençoe a todos nós, nosso culto está encerrado a todos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.